Esse mantra é um dos mantras mais poderosos do planeta e deve ser recitado todas as vezes que se iniciar algum trabalho espiritual, auto-aplicação de reiki, em todos os seus momentos. É o mantra da alma. Eu sou a alma, porque eu sou a alma. A mão fica aqui nessa região, o braço nessa posição tranquila, sem ser duro, sem rígido, né? Isso não vai doer. Coloque a mão assim e repouse os dois dedão encostados no coração e as pontas dos dedos na direção do queixo, mas na altura do coração. Então feche os olhos, leve a sua atenção para os dedos maiores e inspire lentamente, bem tranquilamente e acompanhe-me mentalmente. Eu sou a luz divina, porque eu sou a luz divina. Eu sou o amor, porque eu sou o amor. Eu sou a vontade, porque eu sou a vontade. Eu sou o desígnio imutável, porque eu sou o desígnio imutável. Inspire. 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 E observe. Perceba todo o seu DNA sendo ativado. Toda a sua mônada. Vamos fazer agora o mantra da mônada. Eu sou a mônada. Eu sou a luz divina, porque eu sou a luz divina. Eu sou o amor, porque eu sou o amor. Eu sou a vontade, porque eu sou a vontade. Eu sou o desígnio imutável, porque eu sou o desígnio imutável. Eu sou o desígnio imutável, porque eu sou o desígnio imutável, porque eu sou o desígnio imutável. Porque eu sou um ser infinito, porque eu sou o desígnio imutável. Eu sou o eu sou. O eu sou, a yung, eu sou. Porque eu sou o eu sou, por que eu sou o a yung, eu sou. Aayu, Aayu, Aayu. Aayu, Aayu, Aayu. Aayu, Aayu, Aayu. 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 Aayu, Aayu, Aayu. Aayu, Aayu, Aayu. Aayu, Aayu. Aayu, 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 Aayu. Aayu, 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 Aayu. Aayu, Aayu, Aayu. Gagasupra Om 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 Sambala Om Sambala Om Sambala Om 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 A grande invocação Do ponto de luz do coração de Deus Que o amor se irradie para o coração dos homens Que o Cristo retorne à terra Do centro em que a vontade de Deus é conhecida Que o propósito Oriente as pequenas vontades dos homens O propósito Que os mestres conhecem e a que servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que o plano do amor e da luz se realizem E possa ele selar a porta onde habita o mal Que a luz Que o amor e o poder Que o poder Que o amor e o amor Que o amor e o amor Que o amor e a luz Que o amor e o amor Que o Espírito da Paz se faça presente em toda parte, que os homens de boa vontade de todos os lugares possam se unir no Espírito de cooperação, que o perdão de todos os homens seja a minha mestra desta época, que o poder atenda aos esforços dos grandes, assim seja, e ajude-nos a fazer a nossa parte. Que os senhores da libertação fluam, que tragam auxílio aos filhos dos homens, que o cavaleiro do lugar oculto apareça e, ao chegar, salve. Que venha, ó poderosos, que as almas dos homens acordem para a luz. Que eles se unam na mesma intenção, que a ordem do Senhor possa se cumprir. Ó poderosos, é chegado o fim do infortúnio. Venha, ó poderosos. Agora, chegou a hora da força salvadora atuar. Que ela possa se estender por toda a parte, ó poderosos. Que a luz, o amor, o poder e a morte possam cumprir o propósito daquele que há de vir. O amor para continuar o trabalho está em todo lugar. A contribuição ativa de todos aqueles que conhecem a verdade também está aqui. Venha, ó poderosos. Venha, ó poderosos, e funda os três. Construa uma grande muralha de proteção. O domínio do mal tem de terminar. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz se enradie para a mente dos homens. Deixe que a luz desça sobre a terra, agora e para sempre. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor se enradie para todo o coração dos homens. Do centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito oriente a pequena vontade dos homens. O propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro do que chamamos de raça de homens. Que o plano de amor e de luz se realize agora. E que ele possa selar a porta onde o mal habita. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Agora e por toda a eternidade. Lentamente movimente seus pés e suas mãos. Perceba seu corpo inundado nesta luz, neste amor, nesta vontade divina. E assim nós vamos nos manter durante todo o tempo. E o tempo que se for necessário. Para o nosso bem maior. E de todos os envolvidos. Gratidão. 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 Povimente os pés e as mãos. Preparem para abrir os olhos. Perceba seu corpo. Se há algum incômodo no seu corpo. Pergunte para o seu corpo. Corpo. O que você precisa agora? Agora, sem deixar o incômodo te distrair, porque sois mestres e não tem mais privilégio de se distraírem, porque vocês escolheram estar aqui agora. Vocês estavam esperando por todo esse tempo, então se comprometam, se assumam, como o ser infinito que sois. Podem abrir os olhos. Todo mundo bem?